Hoje nós vamos continuar nossa caminhada junto ao rio Mumunhas, aqui no Paraíso na Terra. Nossa convidada continua demonstrando muita garra e determinação. Não está aí, viu, Zé? Andou bem, Renato. Está aí, né? Tem uma coisa. Gente, essa é a Cachoeira Rainha. E eu que não sou de ferro, dá licença que eu vou tomar um banho, tá? A beleza da Cachoeira Rainha é um convite à contemplação e ao relaxamento. O que a gente não faz por uma matéria, hein? Não, amigo, nem me fala. Eu estou preocupada. Eu estou sentada aqui porque eu não quero saber como é que vai ser. Estou preocupada. Estou meditando aqui. Esse foi o trecho mais complicado da trilha, mas nós estávamos acompanhados por um guia que foi dando as dicas onde colocar a mão, colocar o pé e devagarzinho todo mundo foi passando sem nenhum arranhão. Tranquilo, mesmo, não dá não. Dá pra vir de boa. É só ter um calçado apropriado, porque esse aqui não fez muito gênero, não, do evento. Cançou. Sensacional o lugar. Esse aqui, eu nunca tinha visto lugar que nem esse não, amigo. Bom, bom demais. Vamos logo, Renato. Vai ficar enrolando. Tremendo. É uma pessoa que está tremendo. Gente. Opa. Gente, eu estou tremendo. É difícil. Mas é legal. Mas é difícil. O Munhas é um exemplo de área degradada e recuperada. Aqui, há tempos atrás, alguns anos, era uma área de acesso não controlado. Ou seja, você chegava aqui, entrava. Caí sentado. Ótima. Essa tem que ir. Pegou aí, né, Dudu? Pegou tudo. Só escorregão, né? Faz parte. Paraíso na terra, hoje é um exemplo de recuperação de áreas degradadas. Aqui, antigamente, era aberto ao público, sem nenhum controle. E as pessoas vinham aqui, quebravam, desmatavam, jogavam plástico, vidro, todo tipo de lixo. E o local, que é muito bonito, se tornava feio. Depois a fazenda foi fechada, durante um tempo, e foi feito um trabalho de limpeza. O trabalho durou anos, retirando todo o lixo aqui. Foram toneladas e toneladas de lixo. Hoje, o local está recuperado. Nem parece que foi tão degradado um dia. E é um exemplo. É um exemplo de área degradada que foi recuperada. Basta ter força de vontade e investimento, né? Planejamento e investimento. E agora tem que ter força de vontade do pessoal para continuar preservando, né, Jader? Com certeza. Porque também não adianta você só recuperar, recuperar, e para as outras pessoas não preservarem, né? Então, aí tem que ter força de vontade dos dois lados. Não sou de Brasília. Estou realmente surpreso com as belezas naturais do Cerrado. Aqui tem muitas riquezas. A gente vem para cá, carrega, volta para o trabalho com ânimo. Isso é ótimo mesmo para o nosso dia a dia. A gente tem que vir mesmo. Agora chegou a hora do Parque de Invenções. Olha lá. Essa é a última cachoeira da visita. Além do escorregador, que é super divertido, você pode tomar banho no poço e ficar sentado nas pedras, admirando a paisagem. Espero você de trás daquele monte, de lado até pra ver. Dia indo embora, anda até pra deitar. Acabou já. Acabou, Renatinha. Olha, eu que agradeço. Companhia 100%. E até a próxima, né? Tá bom, com certeza. Até a próxima. E que a turma em casa se anime também pra sair de casa. Com certeza. Venha pra cá, gente. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho